Tá. Tá aí, tá aí. Era minha primeira festa de aniversário. Eu estava completando 13 anos e estava muito feliz. Certo. Era uma festa simples, mas que era muito especial pra mim. Já era 8 horas da noite e não havia chegado ninguém. Eu comecei a me preocupar. Pai, ninguém chegou ainda. Cadê todo mundo? Ainda tá bem cedo, garoto. Logo vão começar a chegar. Eu sabia que havia algo errado. Era para as pessoas chegarem a partir das 7 horas. Mas eu ainda tinha esperança. Eu havia entregado mais de 30 convites para amigos e colegas. Tá dando gatilho, gente. Mais 30 minutos se passaram e nada. Talvez o endereço escrito no convite tá errado. Vou dar uma volta no quarteirão. Até o pai vai ver. Ver se tem alguém. Até o pai saiu fora. Meu pai foi ver o que estava acontecendo. Enquanto eu esperava, já agonizado diante daquela situação. Será que as pessoas se perderam e não conseguiam achar minha casa? Acho que não. Nem teu pai te aguenta. Alguns minutos depois, meu pai chegou. Não tem ninguém. Desculpa, filho. Ninguém vai vir. Eu comecei a chorar. Naquela noite eu descobri que eu não era especial. Que ninguém ligava pra mim. Você é especial. Olha pelo lado bom. Vai sobrar mais bolo pra nós. Eu nem queria mais bolo. Vou buscar um isqueiro pra gente acender as velhinhas. Esse é de baseado. Dá pro teu filho. Pelo menos eu esquece. Eu estava sem fome. Eu pensei em ir pro meu quarto. De repente, ouvi uma voz muito aguda dizendo. Oi, eu sou seu amiguinho. Quando olhei, fiquei que era Dolinho, a garrafa pet. Sou Dolinho. Vamos comemorar? Eu fiquei tão feliz. Claro, Dolinho. Eu mal acreditava que ele estava ali. Eu cortei um pedaço de bolo e entreguei a ele. O primeiro pedaço vai pra você. Quem merece é você, lindão. Eu fiquei sem jeito. Lindão. Obrigado, Dolinho. Você é um amor. Que tal um refrigerante pra acompanhar? Eu não entendi o que ele quis dizer. Então ele tirou a tampa de sua cabeça e se inclinou na minha frente. Eu o agarrei e comecei a beber seu líquido espesso e açucarado. Era tão gostoso. Ele começou a tremer e espumou na minha cara. Nossa, Dolinho. Tão rápido. É que você é muito gostoso, amor. Deus, o que que tá acontecendo? De repente, eu senti um enjoo. Não tô me sentindo bem. O que está acontecendo? É seu presente chegando. Quando ele disse aquilo, eu vomitei na mesa. E de dentro de mim, saiu um Dolinho bebê. O que? Achou que eu ia embora sem te dar um presente? Eu fiquei maravilhado. Não podia ter presente melhor. O bebê era lindo. Dolinho se despediu de mim e pulou da mesa. Então, ele foi embora. Morrendo igual o Naruto. E eu não esperava que naquela noite eu fosse ganhar o melhor presente de aniversário. Eu não esperava que naquela noite eu fosse ganhar o melhor presente de aniversário. Olha, tem uma outra animação aqui. Coloco. Se chama Conquistando uma Mulher. Eu tô com medo. É perigoso, Cid. Será? Eu era um jovem solitário e eu já tinha 23 anos e minha vida era trabalhar em um escritório. Gente, isso aqui não vai dar certo. Gente, isso aqui não vai dar certo. Pera aí, eu tô preocupadíssimo já. Pra quem quiser ver, ó, vou deixar pra você ver em off aí, fechou? Ó, pra você... Eu apertei um botão e me aparece uma meleca pelada. É uma meleca, é uma meleca. É, é, tudo bem. Não é uma pessoa pelada, menos mal, né? Graças a Deus, dessa maneira, não tem como eu tomar. Toma, toma, toma. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno.